Tutoia, Delta das Américas. Por aqui muitas obras do governo Flávio Dino e Brandão. A MA-135 entre Tutoia e Paulino Neves foi conservada, garantindo tráfego seguro a quem transita na região. Na educação, o Centro de Ensino Olendina da Costa Nunes Freire foi reformado. Tem também o IEMA Pleno, que garante acesso à educação de qualidade. Aqui também tem Praça da Família, Arena Beat Soccer, Reforma do Cais da Cidade e um restaurante popular, onde o seu Edilson almoça todos os dias. Tem muita gente do interior que chega aqui de manhã cedo, aí passa o dia por aí, não tem nada para comer, almoça. Graças a Deus caiu na hora certa. Tutoia, cidade com a marca de desenvolvimento do governo Flávio Dino e Brandão. Tutoia, cidade com a marca de desenvolvimento do governo Flávio Dino e Brandão.